Ué, puta merda! Cara, tá piorando, em real, eu não ficar presa aqui se eu não sair E eu tinha que chegar bonitinha no evento, que é evento, pô, né? Que olha, particular e parque, só que eu vou ter que arranjar uma gambiarra Porque se eu não sair agora, é capaz de eu não conseguir sair mais Eu tô a pé e eu tô de tênis branco, né? Eu não queria sujar meu tênis Vou mostrar pra vocês mais ou menos Olha só, olha essa água, lá tá vindo um redemoinho, lá, ó Lá tem um bueiro, né? Não tá dando ponta Ah, pra lá, e o rio fica aqui Ou seja, se eu não vazar agora, não tem como Eu achei que era uma chuvinha de verão que ia passar rápido Porém, me escudia, né, família? Olha lá onde vai ter que passar Vamos demitir, mano Ai, gente, eu real tô ilhada, não tem como passar sem molhar Merda! Ai, 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 meu Deus no ovo, cacete, vai da julene, não tem o chão Essa água de leite, não virou Ô, meu Goda-chuva! Aí ele se quebrou, a família mesmo quebrou Ai, misericórdia! Ai, que banho! Ah, foda-se, mano, acabou Já era minha chapinha Minha roupa, meu cinto Perdi meu Goda-chuva também, pelo vídeo Meu tênis também Tinha acabado de pegar aí, que eu lavei Ele tinha acabado de secar Mas tá bom Um dia maravilhoso, lá pra ir pegar na praia Pra saber o que eu queria, o pai de piso Tô de bom morro, ele adorava ter uma banha de chuva Quando eu era criança, então tá tudo certo Depois eu volto Aí Eu ia